A CIDADE NO BRASIL Eu bebia tudo de longe, eu mal posso sair Ele é gratuito o que eu vou fazer Terminei com um parceiro que virava o corpo Bebia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desculpe, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desculpe, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Terminei com um parceiro que virava o corpo E guia comigo do jeito que eu gosto E guia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desculpe, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desculpe, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade